Você é meu amigo de fé e meu irmão do camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homens no coração de menino Aquele que está no lugar em qualquer caminhada O tempo de todas as lutas, meu bom companheiro Você já talvez trocou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de costas abertas Amigo do céu no século das horas e setas Com o tempo de todas as lutas, meu bom companheiro Com o tempo de todas as lutas, meu bom companheiro O tempo de todas as lutas, meu bom companheiro Por isso e abraço, eu digo pra minha chegada Você é grande, eu digo as verdades, com as bases abertas Amigo, você é o aspecto das horas e o seta Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber, que você é meu amigo Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber, que você é meu amigo Fábio, fábio, fábio Vai, 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 vai Vai, 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 vai